Do outro lado da vida Que lá no céu entrarei Do outro lado da vida No céu irei descansar Vou dar adeus a este mundo Vou conhecer Jeová Quando estiver Do outro lado da vida Querei a grande vitória De um novo canto entoar Se o sol parar E a lua não mais brilhar Do outro lado da vida Jesus te iluminará Do outro lado da vida Eu viverei com meu rei Vou despedir deste mundo Que lá no céu entrarei Do outro lado da vida No céu irei descansar Vou dar adeus a este mundo Vou conhecer Jeová Quando estiver E a lua não mais brilhar Jesus me iluminará A lua não mais brilhar Vou providing E a lua não mais brilhar Você tem que ver E a lua não mais brilhar Tchau, tchau.